A pista da BR-116, no quilômetro 400 em Governador Valadares, já está totalmente liberada. É, por que a gente está falando isso aqui? Foram quase nove horas de interdição, total inclusive. No trecho aconteceu um grave acidente entre seis veículos, três de carga e três veículos de passeio. A batida foi no trecho próximo à Cidade dos Meninos. É, aqui em Governador Valadares, olha. Duas pessoas perderam a vida, infelizmente, nesse acidente, né? Uma delas era da cidade de Marilá, que a gente falou desse caso ontem. A reportagem completa está aqui, pode balançar. A quilômetros de distância, a fumaça avistada dava sinal da gravidade do acidente. No local da batida, o cenário era de completa destruição. Equipes de salvamento corriam para combater as chamas e prestar atendimento às vítimas. Três carros de passeio e três caminhões se chocaram. Um longo congestionamento se formou nos dois lados da pista. César Galádio é um dos motoristas envolvidos no acidente. O dentista é da cidade de Ponto dos Volantes e estava com o primo neste carro cinza. Eles sofreram apenas alguns arranhões. Eu imaginei que eles iam colidir, porque eles estavam muito próximos. Foi um milésimo de segundo. Quando eu vi aquela fumaça levantando, eu ainda reduzi a velocidade do carro. Consegui tentar encostar, mas aí o granciano que estava na minha frente foi jogado contra mim. E aí nós colidimos. E nisso a carreta já começou a pegar fogo imediatamente, aquela correria. O carro que estava na minha frente, infelizmente o motorista veio a falecer. E o acompanhante dela ficou agarrado no carro. A gente falou para ela ficar quietinha, mas ela conseguiu sair. Ela insistiu, saiu. Sentou aqui, os bombeiros, a ambulância chegou bem rápido. Hernani Ferreira seguia logo atrás da cegunha envolvida. O caminhoneiro ajudou a retirar os motoristas dos destroços dos caminhões, que pegavam fogo, até a chegada das equipes, ajudando a salvar a vida de um deles. Foi muito rápido, aconteceu muito rápido. Na hora que o rapaz falou pelo rádio PX que deu o acidente, nós já descimos do caminhão. A primeira coisa foi tentar socorrer o menino da cegunha, que estava no meio da ferragem. Nós já tiramos ele de dentro. Tentamos tirar o outro menino do truque, mas não conseguimos, não. Segundo o menino falou, que foi o truque que fez a ultrapassagem ali. E quando bateu na lateral de um outro caminhão que vinha carregado de carvão, colidiu com os outros carros pequenos para depois bater no cegunha. Esse acidente aconteceu por volta de 7h30 da manhã, aqui no quilômetro 400, na BR-116. Testemunhas afirmaram que ouviram um estrondo muito forte. Dos veículos envolvidos, esses dois caminhões ficaram completamente destruídos pelas chamas. O caminhão baú, que seguia sentido a cidade de Telflotone, carregava produtos como fogões, a gente vê ali muito ferro retorcido, e alguns produtos até mesmo inflamáveis, como latas de tintas e até mesmo espumas. A polícia ainda não sabe o que teria provocado, é investigada a causa, apesar que a gente vê muitas marcas aqui na pista que dão a entender que houve uma frenagem. Mas tudo isso ainda será investigado e confirmado pelas autoridades periciais. E tem vários outros produtos que estão no fundo, que não dá para a gente deduzir, porque pegou fogo, após a gente fazer o rescate, a gente vai olhar certinho. Após o pessoal acabar com o fogo que está nos caminhões ali, vai ser feita a limpeza da pista ali, para liberar essa pista pessoal. Com o choque, dois carros e os caminhões saíram da pista. As cabines ficaram nessa ribanceira. 15 mil litros de água foram utilizados para apagar o incêndio. Duas pessoas morreram. Conceição Aparecida Gomes, de 66 anos, que era motorista desse carro, e moradora da cidade de Marilac, e o condutor do caminhão Baú, que até o fechamento dessa reportagem, ainda não havia sido identificado. Quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU, uma delas em estado grave. É comum acontecer esse tipo de acidente. Não com essa gravidade, mas é comum acontecer esse acidente por aqui. A maioria é por imprudência. Imprudência na ultrapassagem. Não vou chamar de tragédia para mim, porque foi uma aprovação de Deus. Me deu outra oportunidade. E eu sinto muito para aqueles que se foram. É muito triste. Como o policial, o rodoviário federal, disse aí, é um trecho, eu conheço bem esse trecho aí, um trecho muito perigoso, gente. A ultrapassagem ali tem logo uma ponte à frente, estreita, porque tem um vilarejo à esquerda. Conheço ali o sepultamento da dona Conceição Aparecida Gomes, que apareceu, que foi mencionado na reportagem, 66 anos, será no cemitério municipal da cidade de Marilac. A outra vítima, o caminhoneiro que morreu carbonizado, ainda não teve o nome e a identidade divulgados. Na verdade, familiares que se sentiram em falta da pessoa e que depois devem procurar as autoridades para pelo menos identificar através de DNA se é o familiar ou não, que tristeza.